Olá, amigos! Começa a festa onde todas as escolas da montaña se unem para participar nestes carnavales, para participar nas tradições culturales da Venezuela. Então, isso é muito divertido, as crianças dançando, todo mundo apresentando suas fantasias, muito legal, todos felizes. Mostrando as culturas da Venezuela, olhe, Alexei, feliz da vida. Tem muitas culturas e tradições aqui, como joropo, música campesina, do llano, do jantes, infinidades llaneras, infinidades de músicas, tradições e culturas muito legais que hoje vocês vão acompanhar nestes vídeos. Não percam, está muito legal a festa de sopa. Dê o nome de compartilhar. Vem com a gente! Tchau! 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 5 Tchau! Lógicos. Tchau! 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 Aqui eles estão apresentando e mostrando pessoas do campesinos. como abecimenta dos campesinos e que fácil os campesinos muito legal Valentina A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O que é que se roube um pilão ou uma pedra de mola O que é que já queim? Isso! Por onde passou Bolívar com seu banho de janela para dar a liberdade ao cautiverio extranjero? Milha de carnaval representando os anos com o coloco que é o baile tradicional. A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Dança dos professores, como alguns pais de família, dança de joropo, a dança tradicional dos Llanes. Muitas pessoas dançam isso muito bom, tem que ser rápido mesmo, bem? Como se fala aqui, bem zapateado para poder dançar esse tipo de música, que é o joropo. Muitas pessoas dançam isso muito bom. 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 Música 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 Estos juegos deportivos que se practican muito aqui para a mente das crianças, os jogos deportivos são muito importantes para a saúde, né? E eles estão mostrando para as crianças aprenderem também como se faz e assim usar a mente também, movimentar os osos, para movimentos, né? É muito legal esses jogos deportivos, assim as crianças aprendem e também praticam e movimentam os osos, é muito legal, eu gostei. Prontinho, já finalizou as presentações culturais, o carnaval, tudo já apresentado, deu certo, muito lindo tudo, graças a Deus. Agora vem as fotos, né? Para as lembranças que sempre tem. Então foi divertido demais, graças a Deus deu certo, todas as crianças felizes e ficam as lembranças, né? E agora vem o compartilho, que é uma sopa de erguilhas com arroz e muitos temperos e depois já vamos para a nossa casa. Mas foi divertido demais, eu gostei muito e ainda a chuva não chegou, mas logo logo vai chegar a chuva, o tempo está puro e nós vamos ir rapidinho para não pegar muita chuva, nunca mais. Agora já começamos a repartir a sopa, e agora comemos e vamos para a nossa casa. Poquito, poquito. Ojito, ojito. Lindo. Lindo. Já todos saindo, despedindo, e agora vamos para a nossa casa. Muito legal, muito divertido, pesou muito incrível, muito divertido demais. Foi muito bom, a sopa estava maravilhosa, gostosa demais. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau.